Olá meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Peço a você que compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e comente aí nos comentários para ajudar o canal a crescer e quem sabe até o final do ano chegarmos aos 50 mil inscritos. Eu peço a você que acompanha sempre este canal, que você gosta do canal, vejo que muitas pessoas acessem todos os vídeos independente do tema, eu agradeço muito e pretendo fazer uma homenagem singela aos inscritos, provavelmente, com certeza, não vou conseguir falar de todos, mas vou colocar alguns nomes, algumas pessoas até próximas, pessoas que ficaram próximas a mim, alguns inscritos que quase todos os dias sempre nós estamos conversando alguma coisa, pessoas que ficaram próximas de mim, Então, que hoje eu considero como amigas. Então, eu vou colocar aí, até peço a você que coloque nos comentários o seu nome e o sobrenome, que aí depois, quando o canal chegar a 50 mil inscritos, eu vou fazer uma pequena homenagem, uma homenagem singela a todos vocês, tá certo? Que acompanham aqui o canal e ajudam o canal a chegar aonde ele chegou, tá certo? Bom, enfim, o assunto de hoje é o assunto sobre um folheto de missa que foi distribuído na Igreja Nossa Senhora do Carmo, lá em Taquera, aqui em São Paulo, né? Inclusive, quando eu morava na Zona Leste de São Paulo, eu já passei por essa igreja algumas vezes, tá? E o redator desse folheto é o padre Paulo Sérgio Bezerra, e ele colocou um texto do Frei Beto, né? Que é um ferrenho defensor da teologia da libertação, e vou colocar aqui a imagem do folheto pra você ver, né? Essa é a imagem do folheto, que exalta, né? Que fala sobre o Lula, né? O cara que ganhou as eleições, não foi isso? Então, mas só que aí, a pergunta que está no ar, né? Que muito se faz, né? Eu já vi meu colega Tiago, né? Lá do canal Católicos de Verdade, falando também, eu vi também, recebi esse folheto pelo Educar para o Céu, nosso amigo Fabiano, que também compartilhou, e a pergunta que não quer calar é, CNBB, isso aí pode? Porque é um folheto partidário, e vocês disseram que a igreja não pode ser partidária, né? E esse é um folheto partidário, ah não, porque estava na eleição, não, não importa, em qualquer período não pode, né? Não seria isso? Ou não? Bom, lembrando que a CNBB tem muitas pessoas boas, muitos bispos bons, né? Não podemos generalizar, mas existem muitos bispos que são ferrenhos na teologia da libertação, defensores velados ou diretos do Lula, nós sabemos bem disso, não tem segredo para ninguém. Inclusive tem um episódio que aconteceu aí com uma das inscritas, né, aqui do canal, que eu sempre tenho conversado com eles, né, que é um casal, e fala sobre a situação da igreja, onde eles frequentam, que tem um padre que teve um dia que ia ter uma manifestação da direita, isso foi antes de ter a eleição, e o padre xingou todo mundo e amaldiçoou quem fosse para a manifestação, que seria, amaldiçoou as pessoas que iam para essa manifestação da direita, tal, né, então ele foi até a manifestação xingando todo mundo, amaldiçoando, então isso aí pode, né, infelizmente não tem nada gravado, até falo para eles aí gravarem quando virem esse tipo de coisa que é algo absurdo, né, não se deve fazer nada disso, ninguém, o padre não deve fazer esse tipo de coisa, e muito menos colocar no folheto esse tipo de coisa também, sobre Lula, sobre isso, sobre aquilo, né, lembrando que a teologia da libertação está na igreja há muito tempo, desde os anos 60, nós sabemos muito bem disso, está enraizada na igreja do Brasil, essa teologia da libertação está enraizada, muitos padres e bispos seguem essa ideologia, nós sabemos muito bem disso, e hoje, né, como as coisas estão aí, na esquerda hoje está se apresentando paz e amor, e a direita, como diz o Dom Orlando Brantes, lá de Aparecida, a direita é violenta, né, isso e aquilo, mas a esquerda, a esquerda, ela não é violenta? Vamos lembrar, lá para trás, como eram as manifestações da esquerda? Aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, quando tinha manifestação da esquerda, muitas vezes, no outro dia, parecia que tinha acontecido uma guerra civil no Brasil, tudo destruído, as portas dos bancos quebradas, os bancos da Avenida Paulista, os pontos de ônibus, carros queimados, ônibus queimados, então, violência, pessoas machucadas, então, a esquerda não é violenta. E as manifestações da direita? O que que tem? Tirando coisas pontuais, que, não vou dizer que não tem nada de violência, às vezes, um ou outro se excede, mas é muito pouco, pontualmente, já a esquerda, não, a esquerda, muitos casos. A direita, inclusive, se manifestam até rezando o terço, como a gente já viu aí, nessas manifestações agora, e antes também, então, rezaram o terço na frente de lá, da Basílica Velha de Aparecida, e o pessoal não gostou, começou a tocar sino, não foi isso? Tocar sino, ah, Maria não quer que pare o sino, Maria não quer que pare o sino, que nem falou um padre lá, não foi isso aí que aconteceu? Então, isso pode, Brasil, isso pode CNBB. Então, faça alguma coisa, uma nota, para vocês terem credibilidade, porque, se vocês não falarem nada sobre essas coisas, que vocês fazem há mais de 50 anos, esse lado partidário, que hoje, a direita, tanto vocês, como muita gente, quis distorcer o que é realmente o conservador, distorceu a realidade de quem é conservador, transformando o conservador em um lunático, um louco, um violento, um fascista, vocês que transformaram, rotularam quem é conservador. Foram vocês, vocês rotularam os conservadores. Acho que todo mundo é a mesma coisa, que todos são violentos, todos são isso, são mal educados, são lunáticos, mas não tem nada a ver com isso. E a esquerda? A esquerda é paz e amor, a esquerda é boazinha, não é isso mesmo? Os conservadores, teve muito conservador que fez muita besteira, por isso que deu até motivo, margem para os esquerdistas falarem, mas o conservador de verdade, ele preza pelos valores, preza pela família, preza pela fé, pela igreja. Muitos padres da trilogia da libertação, falam para você não rezar o terço, não precisa rezar o terço, isso aí não é nada, isso é só uma devoção, uma devoção só, é uma oração criada pela igreja, baseado na Sagrada Escritura, que depois, a própria Virgem Maria desceu do céu, e recomendou que todos rezassem, pediu para que todos rezassem. Então não é uma oração qualquer, quando alguém na manifestação vai rezar o terço, é algo sério, e muitas pessoas acham que é nada, usar um escapulário, usar isso, usar aquilo, as pessoas criticam, usar um crucifixo, já critica, mas tudo tem um porquê, e tudo muitas vezes é algo, inspiração divina, a própria Virgem Maria desce do céu para pedir essas orações, ok? Então, vamos esperar a retratação, vou esperar aqui sentado, que em pé eu vou cansar. Então é isso, que Deus abençoe você, e até o próximo vídeo.